Fala galera do nosso canal, sejam todos bem-vindos a uma edição meio que especial e meio que estranha Essa semana nas redes sociais surgiu um vídeo que deu o que falar Charles, 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 um desafio que você pergunta para o Charles, 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 você pergunta para ele se ele está nesse exato momento Só apenas eu sozinho e já vou esclarecendo para vocês que eu não acredito nessa porcaria Eu acredito em Deus, eu acredito no demônio, mas eu acredito que o Charles, Charles vai sair lá de onde, do inferno do capeta Só para vir te responder, porque isso é falta de tempo e falta de vagabundade que o povo brasileiro está tendo Mas enfim, vou fazer esse desafio e vou perguntar para o Charles, Charles, Charles Perguntar para ele se ele se encontra nesse exato momento Charles, 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 você se encontra nesse exato momento? Vou falar em inglês Charles, Charles Is you? Charles Oh Deixa resolver as outras pessoas, vem me responder em zero Bom Na moral Com o maior respeito Eu respeito quem acredita e quem não acredita Mas Isso Passa dos limites do caralho, velho Charles, Charles Vamos lá, Charles Vem cá Desce aqui e Charles conversa comigo agora Charles, Charles O povo é retardado Acredita que você existe? Pô Viu? Ele falou que sim O Felipe Neto não gosta de mulher? É verdade, Charles, Charles? Agora quem responde? Quando da onde vem tanta idiotice Tanto burrice Bando de arrobaio Que acredita nisso Uma simples caneta e um simples lado É um simples papel Vou dizer alguma coisa Mas enfim Cada um tem a sua opinião Mas é o seguinte Como falou o Felipe Neto Pega esse lápis Soca no buraco do seu cu E depois tira E vai estudar Pra ver se você Cria inteligência Que boça, mano Não acredito que eu tô vendo isso Um bando de retardado Arrampado do caralho Aí dizendo Então valeu galera Isso é a minha opinião Sobre esse tal fenômeno Charles, Charles, Charles Charles, Charles Que se foda Que se foda Então falou galera Até a próxima Fui Tchau